Estes funcionários de uma companhia de eletricidade estão trabalhando num projeto muito original. Eles usam garrafas de plástico para construir foguetes. Depois de anos de estudo, os foguetes finalmente foram testados. O lançador está cheio de tubos de plástico e goma reciclada. O guia do foguete é um trilho usado de cortina. O combustível é água comum. Com uma bomba de encher pneus de bicicletas, aumenta-se a pressão dentro das garrafas. Estes foguetes têm um alcance de aproximadamente 220 metros. A geografia japonesa, repleta de montanhas, dificulta o trabalho para levar eletricidade a comunidades distantes. E subir e descer as montanhas gasta tempo e é muito perigoso. Com estes foguetes, podemos realizar trabalhos perigosos sem nos arriscar. São seguros, baratos e economizam muito tempo. O foguete atravessa um vale de 200 metros e só levam alguns segundos para chegar do outro lado. Eles são muito precisos e podem ser usados várias vezes. O foguete arrasta cabos de alta tensão até a posição desejada. Esta tarefa, que antes exigia um dia inteiro de trabalho, agora pode ser realizada de forma segura em apenas meia hora. Tudo graças à criatividade e a garrafas de plástico. Um, dois, um, dois!